Anota qual é a câmera tudo aí, que é pra o menino pegar pra ele depois, pegar pra ela. Aí ela levantou aí, ele se ajeitou aqui atrás, ó. Ó. Ela vai entrar no banheiro, ó. Ele tá agoniado que eu não pegarei. Olha a velhinha que ficou apalando. Vamos lá. Vamos lá.